Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo complementar, suplementar, que eu estou fazendo a respeito do Vem e Segue-me dessa semana. Eu queria tratar uma questão interessante, onde o apóstolo Paulo fala, nesse bloco de escrituras que a gente tem para estudar essa semana, que as mulheres, olha, devem ficar quietinhas na igreja. Minha mãe fica doida da vida se ouvir isso, porque certamente ela não é o tipo de mulher de ficar quietinha. Mas o apóstolo Paulo, será que quis dizer isso mesmo? Porque as mulheres, elas têm que ficar quietas, elas não têm que falar nada. Vamos ler a passagem aqui em 1 Coríntios 14, 34 e 35, tentar entender o que o apóstolo Paulo quis dizer. Ele diz assim, As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Nossa! Será que Paulo disse, será que isso está na Bíblia mesmo? As mulheres não podem participar da igreja? Gente, não é nada disso. Até porque o apóstolo Paulo, ele é um grande defensor das mulheres. Ele seguia Jesus Cristo, que foi o maior defensor do sexo feminino. Sexo masculino também, mas de sexo feminino. Jesus Cristo valorizava a participação das mulheres na igreja que ele estava organizando. A gente sabe que a Sociedade de Socorro, que é a organização que tem as mulheres hoje, é uma restauração de uma organização que já existia antigamente, na época de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então as mulheres tinham muita participação. O próprio apóstolo Paulo, ele tem ensinamentos, e a gente já estudou sobre isso, que as mulheres são muito importantes. Por exemplo, ele disse que a mulher é igual ao homem no Senhor. Isso contrariava muitas das tradições que havia naquela época. Algumas culturas da época de Paulo consideravam a mulher inferior até aos escravos. Veja só. Mas para o Evangelho de Jesus Cristo não existe isso. No Evangelho de Jesus Cristo, o homem e a mulher estão em igual posição diante de Deus. Papéis diferentes, mas em igual posição. Paulo também, ele prestou tributo ao serviço das mulheres. A gente pode ler em Romanos 16, 1 Coríntios 16, tudo que é 16, não, brincadeira. Mas está lá, ele está falando sobre Febe, ele está falando vários nomes de mulheres que serviam à igreja, que abençoaram a vida dele e de outros. Então, como que a gente entende essa passagem aqui? Joseph Smith traduziu a Bíblia. Ele esclareceu várias partes da Bíblia e essa foi uma das partes que ele esclareceu. Joseph mudou a palavra falar e falem por governar e governem. Então, essa mudança que ele fez sugere que as mulheres não deveriam presidir a igreja. Elas não deveriam liderar, elas não tinham as chaves do sacerdócio. E assim é hoje também. Os homens recebem autoridade do sacerdócio e os líderes têm as chaves, que é o poder de governo da igreja. Vocês podem lembrar uma história do Velho Testamento, na qual a irmã de Moisés, Miria, ela foi ferida com lepra porque ela queria liderar o povo de Israel. E o Senhor ensinou bem claramente, bem drasticamente, que não era assim. Havia uma ordem no sacerdócio a ser seguido. Então, o que Paulo quis dizer é simplesmente isso. As mulheres podem participar, mas elas não devem governar na igreja. Aliás, as mulheres têm um papel vital na igreja hoje. O nosso profeta e os apóstolos têm ensinado isso muito frequentemente. As mulheres devem participar. Elas participam dos conselhos, até dos altos conselhos da igreja. As mulheres participam também. Nós precisamos da voz das mulheres. Elas têm uma percepção que nenhum homem consegue ter. Elas conseguem fazer coisas que nenhum homem consegue fazer. Então, ainda que nós leiamos as Escrituras e talvez não identifiquemos muitas mulheres lá, elas estão sempre presentes. Elas não estão atrás de grandes profetas. Elas estão do lado. Assim como Adão era grandioso, Eva era grandiosa. Assim como Abraão era grandioso, Sara era grandiosa. Leí, Sariá e assim por diante, certo? Sempre havia boas, nobres e santas mulheres. Então, mulheres, participem da igreja. Nós precisamos de vocês. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é que os homens é que portam as chaves do sacerdócio, mas as mulheres também têm autoridade para ensinar o evangelho e para administrar as coisas de Deus. Tudo seguindo o governo estabelecido pelo Senhor, tá bom? Então, obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Curta aí, compartilha com seus amigos. E eu quero perguntar para vocês uma coisa. Você que assistiu até o final do vídeo é que vai poder me dizer, né? Porque os outros que assistiram não vão poder responder essa pergunta. Não viram até aqui. Às vezes estão pulando o vídeo, né? Chegaram até o final. Mas, enfim, me diz aí se você gostaria de um vídeo ao vivo, onde eu responda perguntas de vocês e a gente trate de assuntos ao vivo, sem gravação. E qual seria o melhor dia e horário para a gente fazer isso, tá? Eu quero muito poder conversar com vocês assim, face a face, não face a face, mas ao vivo, em tempo real, tá bom? Para a gente poder esclarecer dúvidas, talvez aprender juntos, estudando as escrituras. Também deixar sugestões de tipos de vídeos que você queria. Alguns falaram, continua os vídeos da Bíblia, continua a leitura do Livro de Mórmon. Eu preciso saber o que vocês querem para a gente poder fazer melhor o que estamos fazendo aqui. Obrigado e até a próxima!